A gente tem um áudio pra ouvir do nosso querido Pamonha, mano. Que ontem, esse arrombado, mano, ele postou uma foto comigo, de acordo com ele, né? Porque ele foi no shopping, encontrou um Neandertal e falou que era eu, mano. Humilde. 100% humilde. Não é nem meme, mano. A gente tem aqui o Pamonha aqui, ó. Finalmente eu e o Dai colocou Tom nos encontramos. É só um Neandertal, mano. E aí ele falou que é eu, mano. Humilde. E depois de zoar muito, muito e muito, o pai dele, mano. O pai dele descobriu que a gente faz piada, né? Que vocês fazem piada, eu nunca fiz nenhuma. E aí ele tem uma coisa pra falar aí, mano. Ele falando da oportunidade. Daqui a pouco eu conto da reação do pai dele. Bah, cara. Ô, na moral. Eu fui pro shopping hoje. Um dia super aleatório pra ir, cara. Nossa, mano. No shopping, a primeira coisa que eu vejo é evento de Neandertais. Irmão, não. Cheguei lá pra explorar, né? Gosto de história. Ver uns mamacos gigantes, tá ligado? Ver uns crânios. E aí eu vejo um homem das cavernas com cabelo longo e ruivo, mano. Nossa, cheguei na minha mãe e falei, Mãe, se Deus existe, ele me deu uma oportunidade hoje. A dia da vingança. Eu preciso tirar uma foto com esse Neandertal pra ontem. Eu tenho uma oportunidade nas minhas mãos. É agora. Tudo ou nada, ó. Nossa, mano. Ah, eu tô muito feliz, mano. Nossa, hoje... Hoje o dia foi só alegria e felicidade, mano. Nossa, como Deus é bom. Caramba, mano. O dia... Ele viu a oportunidade nas mãos dele, mano. Quando ele viu que tinha um Neandertal, ele assim, Finalmente! Finalmente! Ele tá no grupo do WhatsApp todo dia eu chamando ele de Neandertal. Todo dia falando que ele é um homem das cavernas. Tanto que ele ganhou o apelido de pamonha, o gabuga, mano. Todo dia, todo mundo chamando ele de Neandertal, mano. E, finalmente, a oportunidade caiu nas mãos dele, mano. Finalmente! Aí, grande dia, mano. O bicho foi lá e meteu o louco. Não quis nem saber, mano. Foi lá e falou... Achei o Dykeman Rotom e postou no Twitter, mano. Arrombado. Nas mãos, exatamente, pô. Ah, e agora sobre o pai dele, mano. O pai dele descobriu que vocês fazem piada aí, mano. Falei, né? Ô, vamos parar, vamos parar. Vocês estão fazendo muita piada. Aí vocês... Não, não. Dá nada, dá nada. Eu falei assim... Bah, mano. O pai dele vai ficar sabendo, mano. Vai dar um merdeiro. E vocês... Não, não. Tem que fazer, tem que fazer. Opa, mãe. Tem que zoar, tem que zoar. Eu... Não, não. Galera. 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 Agente o caralho. Não, agente o caralho, o caralho. Fazia 37 lives que eu não fazia, mano. Nunca mais tinha feito hoje piada com o pai dele, mano. Nunca mais, mano. Pergunta pra quem quiser aí. Aí vocês ficaram fazendo piada e o pai dele descobriu, né, mano? Não, o pai dele gostou. Não é que ele gostou. Ele achou engraçado e é isso. Ficou de boa, na verdade. É que na real... Assim, existe duas coisas, na verdade. Existe o... 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 O pai do pamonha. E o pai do Caio. O que ficou sabendo é o pai do Caio. O que a gente zoa é o pai do pamonha, mano. É diferente. É outra jurisdição, tá ligado? É outra jurisdição, mano. Não é a mesma coisa, mano. O pai do Caio, todo mundo aqui respeita, mano. O pai do pamonha, não. O pai do Caio Gamer. Beleza. Safe. Agora, o pamonha? Não. Aí, não. Caralho, argumentos. Então, pode usar. É, pode. É que a gente não tá zoando ele, né? A gente nem sabe quem é, mano. Nem como é, nem nada. Não é pra ele, é piada. Vamos usar o do Caio. Aí, o do Caio, a gente vai ter sérios problemas, mano. Ó, 37 fiadas de pai de pamonha, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu queria que ele contasse em áudio como é que foi, mano. Deus é muito bom. Pô, eu vou pedir um áudio pra ele, eu acho. O que vocês acham, chat? Pede, pede. Pô, mano. Deixa eu pedir aqui pro pamonha, mano. Cadê? Cadê o pamonha? Pamonha é gente boa pra caramba, mano. Ô, maconha. É o seguinte, mano. Tão pedindo na live, não foi eu, tá ligado? É... Tão pedindo aí que tu conta a história de como é que teu pai ficou sabendo das piadas que o pessoal faz na live. Que eu não faço, né, mano? É... Aí, se tu pudesse contar aí pra nós, mano. Pra eu ouvir em live. Se tu não puder também, porra, foda-se, mano. Tô mandando contar. Ô, pamonha. Tu viu o áudio, mano? Que eu mandei. Aí, ele, o pamonha, respondeu com o áudio, mano. Ele paga, não tem jeito. Tu nem é mod, ô, pamonha. Vai tomar no cu, mano. Tá ao vivo eu ter o áudio, ô, pamonha? Eu tô... Eu tô... Mandei um gabunga do caralho, mano. Ué, cara, vai se fuder. Qual é, pamonha? Eu gosto de ti, mano. Já vamos ouvir o áudio dele, mano. É... Pra quem não tá ligado, o pai do pamonha descobriu que a gente... O... Vocês da live fazem piada, né, mano? O pessoal do chat faz piada com o pai dele, mano. Vocês, não eu. E... Ele falou que o pai dele ficou de boa. Mas vamos ver, mano. Vocês ficam fazendo piada, mano. Lembrando que quando eu faço piada é com o pai do pamonha. Não é o pai do Caio, mano. O pai do Caio é gente boa. Mas o pai do pamonha é outra coisa, mano. Bora. Bora ouvir aqui o que o pamonha mandou, mano. 53 segundos de áudio, mano. É um podcast? Caralho, mano. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. 53 segundos de áudio, mano? O cara me mandou um podcast. Aí é foda. Pô, eu queria botar até uma abertura aqui, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Já que vai começar o pamonha cast, né? Botar intro, né? Ó, a gente tava lá na praia de alimentação, mano. Aí eu falo, não, vou chegar em casa e vou zoar o meu amigo. Nossa, igualzinho, mano. Ruivo. Qualquer coisa ruiva é ele, né? Ele falou que ia zoar o amigo dele, mas ele falou que é eu, mano. Nem só tem o amigo do pamonha. Aí eu falei, pô, é a minha chance de se vingar, né, cara? O cara fica zoando aí. Fica falando, nossa, olha. Ele vê uma pedra no chão e fala, ó, o pai do pamonha. Ele falou, como assim, pai do pamonha? O pessoal do chat é assim. Meu pai, eu... Como assim? Não é eu. Não entendi. Falei, é, cara. Ele... Quantas pessoas zoam? Ah, é poucas. Acho que umas 200, umas 800, umas 5.000, umas 6.000. Eu não sei, é muita gente. Ele, pô, legal, hein? Bacana, legal isso aí. Muito legal. Falei, ai, que bom, né, mano? Grande dia. É, aquele meu filho. Ou é assim, mano? Legal. Bom. Show. Show de bola. Mas só pra deixar claro mais uma vez, não é o pai do Caio. É o pai do pamonha, mano, que a gente zoa.